Fala galera, Metinzeira, e aí beleza com vocês? Aqui quem tá falando é o Tavinho e Metin2, estou aqui no meu churro, no brother irado, no servidor ricari, reino xinso, e agora eu vou tentar fazer uma bota oceânica, pois é, essa bota oceânica ela tá muito desejada. Há um certo tempo aí eu venho tentando juntar os itens, que não são baratos, pra poder refinar ela, e agora a gente vai tentar, vamos lá, porque a sorte está comigo e vai dar tudo certo, com certeza. Prontinho, chegamos aqui, olha só quem é que faz a transmutação da bota, pois é, o caúco, e é muito simples, pra fazer a transmutação é só você arraxar a bota, que no caso é a bota serene mais 8, que eu vou tentar aqui, E uma dica, quanto maior a refinação da sua bota, maior vai ser a chance de sucesso na hora da transmutação. Vamos lá, coloquei a bota serene, preciso de padrão de costura, tinta azul, e 5 correias resistentes, essas aqui foram, é, foi luta viu, pra conseguir, foi luta, luta mesmo. E vamos lá, vamos tentar agora, será que vai, tan 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 tan, sucesso, yes, consegui a bota oceânica, olha só que maravilha, agora meu personagem vai ficar aí bem mais fortinho, E, simbora que eu tô louco pra refinar, colocar os ADDs, que vai ser uma batalha também, né, fazer tudo isso. Mas, tô pronto. Valeu galera, um grande abraço a todos vocês, nos vemos no próximo vídeo, até mais.